Ela é troback, se sabe a letra já chega cantando Ela é troback, se não sabe a letra então chega dançando Ela é troback, se não quer dançar então chega pulando Ela é troback, é só chegar Ela é troback, concordo com o Nietzsche A vida sem música seria um erro Um acorde e um beat, a rima sem música seria um texto Tem que ser única, orgânica, mecânica Acústica, harmonica, sinfônica Não importa, é música Mistura no som, pica-pica-rom É sempre disparado Pra acabar com esses dois MC que é sempre limitado Mas olha só, esse que é o enredo A briga pra ver quem começa de golpe ou de maconheiro É melhor você ver, parceiro, não pode fazer o rap Porque é certo na mente, cê é o moleque Só que cê sabe, aliado Você faz a dancinha, mas eu te mando pra casa Todo está na casa Isso que é foda, por isso se acomoda A rima que agora na sua mente incomoda Então fica suave Que eu já pensei entre a lama e o fracasso Eu me encontrei Então agora eu faço rima e é velocidade Quando eu coloco o peito que furta com intensidade Você não entende que isso é instabilidade E mentalmente só vejo estabilidade Você sabe né meu mano Que esse é o exemplo Cê quer fala de estabilidade Nós somos o fundamento Mas é esse que você não trouxe da sua casa Por isso que agora mostro que a rima embrasa Você até falou Tu empopar Mas cê sabe né meu mano Que eu vou te estraçalhar Você falou Até tu empopar No efeito comum Mas você não aguenta essa rima Sabe que eu já tá rimando Acima da média Quem vai começar não é Tá com medo Do grego Estratégia Então aqui cê já tá com medo Meu parceiro eu vejo no seu olho Sabe que agora vou te estraçalhar Meu parceiro cê dança igual pipolho Só que mano eu vou rebatar com você Só que meu mano aqui Cê sabe que eu mantenho meu conflito Você é tipo eu Só que meio ruim Meio desbagaçado Por isso agora eu te mostro Qualquer um Mas tudo bem Cê sabe o moleque Que serviu o holocausto Você igual ele Eu sou você Infelizmente você Sempre falso O cara falou Que vai me incomodar Nessa parada Só que córtega Amigo E aquilo Só dá risada E só dá risada Por isso que a pancada A rima que é boa E é sempre acertada Sempre entendi E eu compreendi Em grego é estrategia E hoje cê não vai subir Você não vai subir Né meu mano Eu faço free Infelizmente as nossas vidas São roteiro de Spike Lee Wake up Mas cê não pega essa aqui Por isso que agora No freestyle Sem que vai subir Eu não sou falso igual a você Cê sabe que cê tá mentindo Você é Spike Lee Eu sou sangrento Chame Tarentino Tarentino Uou 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 Eu, 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 eu 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 O cara quer matar o mato Quase que eu argumentei Achei caramba rato Eu quase te dizei Aí Prontos que você tá vivo Eu não preciso Reba a Deus Porque isso é um alívio Aí cê tá ligado Eu te explico nessa sessão Porque agora mano Eu te explico Você é vacilão Mas eu não É por E diferente do mal Eu sou bom Cala essa boca Que se aqui não tem diploma É orgulho cerrado quando a gente tira a roupa do rei de Roma Então veja que é que você não protege de tono Eu te estrono, trono os reis Ou você não consegue, por isso perde pra cronos Por isso que agora você sabe que eu nunca sono Então eu sempre subtraio MC Por isso que agora você vem Não tem um bom frio, eu também não tenho diploma Isso é um elemento, saquei fogo no diploma Eu tenho conhecimento Tanto foi que era destenimento Eu chego na memória, não causo um estencimento Então agora na rima vou ressurgir E tem que te matar, mas eu sobrevivi E essa necessidade eu vou fazer E se eu sobrevivi é porque eu me adaptei Mas tudo bem, quem fala que tem um conhecimento mal empoga Conhecimento não quer dizer igual a uma obra Você tem que entender, trabalha pra fazer Por isso que eu te dou aula, moleque de R.A.P Não é rato, é escorpião, aqui é animal E quanto menor o veneno é cega e faz metal Cê sabe aqui que eu tô rimando no momento Isso aqui nunca foi meu passatempo Cê falou de cronos agora, esse é o argumento Comprei relógio para cronos e tô dando tempo ao tempo Isso aqui não é seu passatempo Cê sabe né, meu mano, eu vi aqui, mas eu já se destaca Isso aqui não é seu passatempo Mas hoje eu vou te esbancar, cê vai levar É umas bolas Você que é um veneno, mas você é letalidade Você só faz os portais, eu sou uma divindade Então você é letalidade, eu faço essa divindade Sua mina é muito fraca, falta habilidade Ele é uma divindade, faz algo novo, é igual Deus Cria algo que se destrói de novo Não tô entendendo, essa é a realidade Você é divindade, eu sou o único Isso é uma deidade Não tô entendendo, entendeu? Isso é uma delinead Ela é uma vez plan необ tubar Ele é um livro Não tô entendendo, não tá? Eu sou o único historia Eu racinei você Você quer que eu tinha um velho Eu sou o único Você ciao Eu sou o único Eu sou o único Eu sou o ensaio